Mulher Bonita E quando não perde a vida, perde as pernas Perde as asas, perde as penas Perde o rumo, funde a culpa Mulher Bonita, é trembão demais Mas quando tem dono, é melhor não ir atrás Mulher Bonita, é joia rara Mas quando tem dono, cheira a chubo Separação, divisão de ver Pensão, alimentícia, cheira a bala Gosto de mulher bonita, mas eu sei bem onde eu piso Aprendi matar a cobra antes de ouvir seu risco Ando de olho aberto, tô esperto toda hora Mas se for mulher caçada, é cilada É trafaiada É gelada Tô fora Mulher Bonita, é trembão demais Mas quando tem dono, é melhor não ir atrás Mulher Bonita, é joia rara Mas quando tem dono, cheira a chubo Separação, divisão de ver Pensão, alimentícia, cheira a bala Mulher Bonita, é um perigo Quando sai de mim, espalha Coração do garanhão, bate uma outra palha Toro, uma mulher gostosa, gavião, cainara puta E quando não perde a vida, perde as pernas Perde as asas Perde as penas Perde o rumo Funde a culpa Mulher Bonita, é trembão demais Mas quando tem dono, é melhor não ir atrás Mulher Bonita, é joia rara Mas quando tem dono, cheira a chubo Separação, divisão de ver Pensão, alimentícia, cheira a bala Música Música Legenda por Sônia Ruberti